R.P. Divulgações Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Yeshua, o Messias aguardar Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardar Ele vem me buscar Eis adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que é de mim Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Yeshua, o Messias aguardar Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardar Ele vem me buscar Em breve Jesus no céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será debatada No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será debatada No piscar de olhos acontecerá Yeshua, 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 Yeshua Yeshua, 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 Yeshua Esse sim faz a festa RP Divulgessoais Jesus em primeiro lugar Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você daqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore E cuida de você Não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou o direito Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você daqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore E cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer O que vai acontecer Deus mandou te falar Deus mandou te falar E tudo vai passar R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar DJ Crisinho Esse sim faz a festa Que nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Do teu amor Me amor Me amor E me afirta Vão me afastar Do teu amor Jesus em primeiro lugar Jesus vem me afastar Em ti vou afastar Luz teus braços Eu me loco Jesus vem me afastar Em ti vou afastar Nos teus braços é o melhor lugar Nada, nada vai me separar RP Divulgações, Jesus em primeiro lugar Nada vai me separar Do Teu amor, do Teu amor Nem a morte, nem a vida Vão me afastar do Teu amor Jesus vem me abraçar Em Ti vou repousar Nos Teus braços é o melhor lugar Jesus vem me abraçar Em Ti vou repousar Nos Teus braços é o melhor lugar Nos Teus braços é o melhor lugar Leva-me a viver a Tua vontade Leva-me a viver o Teu querer Eu quero descansar em você Leva-me a viver a Tua vontade Leva-me a viver o Teu querer Eu quero descansar em você Leva-me a viver a Tua vontade Leva-me a viver o Teu querer Eu quero descansar em você Leva-me a viver a Tua vontade Leva-me a viver o Teu querer Eu quero descansar em você Jesus vem me abraçar Em Ti vou repousar Nos Teus braços é o melhor lugar Jesus vem me abraçar Em Ti vou repousar Em Ti vou repousar Nos Teus braços é o melhor lugar Eu quero descansar em você Jesus em primeiro lugar Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Eu quero descansar em você E que diminua eu Pra que Tu pensas, Senhor Mais, mais E como o serafim se cobre o rosto Mente a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua frase em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu pensas, Senhor País e mar O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos Só Teus olhos me veem De parejo de duas asas É o meu amigo Meu lugar acertado Só Tua graça me faz E Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu E que diminua eu Só Teus olhos Só Teus olhos me veem Debaixo de duas asas É o meu amigo É o meu amigo Meu lugar acertado Só Tua graça me faz Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer O santo dos santos, a fumaça me esconde Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar sedento Só Tua graça me faz, Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me faz, Tua presença é o meu prazer RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Dedim Crisinho Estrada muito longa Continuo lá E mesmo em meio às lutas Eu estou só, sinto aqui E é mesmo assim Quantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me procurar Sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou ninguém Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado O evangelho a anunciar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim E tem chamado Na vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou ninguém Baby, oh Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado O evangelho a anunciar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar Não há mais tempo pra olhar Pra ter a minha mãe Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado O evangelho a anunciar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho chamado Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado O evangelho a anunciar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Oh, 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 oh R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar D.J. Crisinho Como a folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai sofrer e entender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar A sua vida vai ser testemunho 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 Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai sofrer e entender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você E todos choram que foi derramado Falava toda a dor do seu passado História nova você vai contar Tão linda, tão linda O tempo agora vai ser de vitória Então seja fiel porque chegou a hora A hora de contar um lindo testemunho A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que cabe A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai sofrer e entender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você Que Deus abençoou você Por que Deus abençoou você A minha vida vai ser testemunho A nossa vida vai ser testemunho Que Deus abençoou você A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel Babilônia não é o teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel Babilônia não é o teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Jesus em primeiro lugar Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.